Vândalos furtaram a estátua de bronze no Rio de Janeiro. Adivinhe quem é? É a mãe! Roubaram a mãe! Roubaram a mãe! A mãe do presidente! Essa é a estátua quando ela estava no local, tá? Roubaram ela, roubaram. Essa estátua pesa 400 quilos. Ela é a mãe do presidente! Ali, neste local, estão os restos mortais do primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. Ninguém viu! Isso é que é interessante. Ninguém viu! A peça tinha 400 quilos e estava a 2 metros de altura! Exatamente! Roubaram a dona Rosa Paulina! Você que está com Rosa Paulina, diga quanto é o resgate! Sequestraram a mãe do presidente! Até o momento, os sequestradores não pediram nada, não fizeram nenhum contato. Ela continua desaparecida. Onde está dona Rosa Paulina da Fonseca? Eu acho que já está derretida, bichinha. Rapaz, o monumento fica no bairro da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro. E guarda também os restos mortais do Marechal. Placas de bronze na base do monumento já haviam sido furtadas. A polícia está em busca dos ladrões. Quem conhece o Rio de Janeiro, a maioria aqui já deve conhecer, tem uma estátua também, daquele escritor famoso. Como é que é? Sentadinho lá na... Todo mundo que não tirou uma foto lá com ele não foi para o Rio de Janeiro. Na beira-má, pô. Carlos Drummond, Carlos Drummond de Andrade. Fica lá uma estátua dele, é com óculos, já roubaram o óculos dele várias vezes. É palhaçada. Sabe agora? Aí, é latrão especialista. Aí, e ninguém viu. 400 quilos. Tem que ter um caminhão MUC para levantar esse negócio. Isso aí foi trabalho de profissional. A praça, ela é meio que abandonada. Sabe? Quem conhece, sabe. Quem conhece, sabe do que eu estou falando. É muito drogado aí, é muito maconheiro, dando caneco aí, fumando maconha o dia todinho. E cheirando craque, fumando craque. É muito maconheiro nessa área. Mas, maconheiro, com toda a força que ele tem, eu duvido ele arrancar esse negócio do... É mais fácil ele achar, ele pegar a véia, né? Nossa senhora, se não, parece ser a mãe de... O presidente levaram. 400 quilos, tá lá. Desapareceu. E isso é que é o interessante. Já tem dois suspeitos. Dois suspeitos. The Flash e o Homem Invisível. O alienígena pegou sua mãe e botou você no mundo. Você é o resultado.